A beleza e a sensualidade de uma diva do cinema nas fotos de um paparazzo. A atriz francesa Brigitte Bardot é flagrada pelas lentes do italiano Marcello Gepetti. Os trabalhos podem ser vistos numa exposição na capital paulista. Um olhar fascinante, uma simplicidade desconcertante e uma beleza indiscutível. Esta é Brigitte Bardot, atriz francesa que foi símbolo sexual dos anos 60 e 70, permanece no imaginário como diva e devoradora de homens. Ela era bem de vanguarda, ela era tão simples, mas era tão natural as coisas que ela fazia, que eram um pouco chocantes na época. Talvez por ela ter sido muito bela, ela se sentia à vontade para fazer coisas que ninguém conseguia fazer. Nesta exposição em São Paulo, o público tem a chance de ver 15 fotos originais e inéditas do arquivo do renomado fotógrafo italiano Marcello Gepetti. Foi um dos primeiros paparazzi do mundo e amigo de Brigitte Bardot. Eu procurei achar as fotos que são mais bonitas esteticamente, que são mais bem compostas em termos de formato, de centralização, de luz, de beleza, como se fossem realmente umas obras de arte. E em cada imagem, uma história. Essa foto é praticamente o primeiro nu dela roubado, na piscina, na casa de um dos maridos dela, que foi Gunter Sachs, que foi um milionário. Essa exposição, que já passou por vários países, comemora os 75 anos de idade de Brigitte Bardot. Mas quem ganha o presente é o público, que tem uma oportunidade única de ver e até de levar para casa uma dessas fotos inéditas. A gente gostava muito dela porque ela era uma musa do cinema. Momentos muito restritos, né? Então, achei bem bacana. No Brasil, Brigitte Bardot mudou a vida de uma pequena cidade no litoral do Rio de Janeiro, chamada Armação de Búzios, onde ficou hospedada em suas visitas pelo Brasil. Ela também popularizou Saint-Tropez, na França, onde vive até hoje. A temporada da exposição sobre Brigitte Bardot no Brasil será curta. Fica aberta apenas até o dia 23 de dezembro, na Galeria Luzdina Jean Rabier, em São Paulo, com entrada franca. Mas os primeiros dias de litoral do Rio de Janeiro, todos os ennus oubliados... Música